O folofofão dela é todo xarrabuiado de barro, meus pessoal. Olha isso. Tava cavando tatu, foi? Ouça. Tava cavando tatu. Cadê, meus pessoal? Cadê o tortinho da vida dela? Que já vem ali todo tortinho encontrar com ela. Cadê, meus pessoal? Cadê? Cadê o tortinho dele? Cadê o negão dele? Ali os pequenininhos, os grandão. Ela falou, o folofofão é neguinho, é escuquinho. É tudo dela, é tudo dela. Eita, todo xambuiado. Ouça, que emoção é essa? É uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande. E cadê o negão da vida dela? O negão da vida dela? Cadê o negão da vida dela? É tudo dele, é tudo dele. Esse negão. Tava caçando, não foi? Tava caçando, foi do quê? Todo melado de barro. Cadê as meninas fofas da vida dela que tá vindo ali? Tudo fofinha com o rabo pra cima. Tudo fofinha com o rabo pra cima, meus pessoal. Uma saudade dela, meus pessoal. Uma saudade do gude da vidinha dela, sim. Uma saudade do gude, sim. E puxar muito aqui, eu fazer balulinho pra lá, ela. Ó, aquela arrasada. A cara arrasada resolveu ficar ali, ó. Sim. E cadê aquela arrasada da vida dela, meus pessoal? Cadê aquela arrasada da vidinha dela? Cadê? Cadê, sim. Cadê as calas arrasadas da vidinha dela? Cadê? Cadê? Sim. Essa amanheceu uma bem abertona. A outra está abrindo. Que linda. As riota estão em casa hoje. É onde tem uma bebezinha do vinho, dentro da bacia. Diga que esse bicho é bêstia. Pega uma bacia. Ó. Diga que os bichos não sabem viver. Menina do céu. Olha pra isso. Aproveitou o colchinho e veio dormir. Chica tá se espreguiçando. E essas duas aqui, viu a voz da gente, já desceu a serra. Eita. Aquele dali tá mais a mãe. O Chico tá por aqui. Né, pessoal? Eu tô aqui, meus pessoal. Eu tô aqui. Agora o meu lado é esse, que eu tô ficando um boi. Não posso ficar junto dos bebezinhos. É porque se eu fico pisando os bebezinhos, os bebezinhos morrem. Aí papai desceu desse lado agora. Sim, os boiões dela. Sim, é os boiões dela, meus pessoal. É os meninão dela. Ela vai botar ração pra ele. Sim. Vou botar comer pra ele, que ele tá espelando. Tá todo mundo espelando também aqui. Tá todo mundo espelando. Até os menininhos pequenininhos. Bebelotinho pequeno. Tá todo mundo espelando, meus pessoal. Tá todo mundo espelando. Né, galega? Falei que já tá nascendo pontinha. Ó. Dá pra isso. Pode ver não, viu? Eita. Aquela dali que tá chegando é a mãe dessa aqui, ó. E Ronron é a mãe dessas duas. E essa daqui é a filha de Ronron. Tudo tá de ração. Que a gente chega e coloca a ração. Depois coloca elas nos pastos. Depois de tarde coloca a ração de novo. Fica todo mundo acostumado. Até essas daqui. E essa daqui tá todo mundo dentro do coxinho, meu pessoal. Eu não quero sacudar agora não, viste? Quero sacudar agora não, que eu tô esculpadinha. Eu tô esculpadinha. Não quero sacudar agora não. Preguiçosa. Deixa a mãe lá na casa e vem aqui dentro do coxo. Dentro da bacia. Não sei não, viu? Gente, sobre os comentários. Tem gente que perguntou porque foi que a gente prendeu as cabras, né, ó. Tudo do lado de cá. Porque esse lado aqui botaram veneno. Que eles vão plantar esse lado. Deixa eu começar aqui. Gente, estamos aqui pra mais um vídeo. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Ó, tudo despenteado que eu acabei de chegar. E muita gente perguntou, né, por que você vai prender as cabras? Gente, é porque a gente... É, estamos prendendo. A gente comprou arame, né? É, o lado também fez um sistema. Vai botar uma caixa de água aqui em cima. Porque desse lado daqui, que era o lado que a gente pagava, né, pra elas pastar. Aí a gente, o vizinho vai plantar. Aí o lado teve que fechar tudinho pra não passar. Até porque tem veneno, né? Se elas comerem, podem até morrer. Aí elas tinham do lado de cá. Aí a gente passa o dia todinho, assim, botando ração, botando mato. E esse espaço aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Quem não é inscrito, quiser escrever, se inscreva, porque não deixará o gato feliz. E esse espaço aqui, minha gente, ó. Esse espaço aqui, até lá, nas bananas, o lado secou pra elas. Aí tudo aí é delas agora. Delas pastar. e Chico também, né? Que Chico também não pode ir pra lá. E sobre, é, também, que daquela cerca de lá de cima pra lá é a xerra da usina. Aquela xerra que vocês viram, que a gente mostrou, que estavam desmatando. Aí também elas não podem ir. Aí a gente vai ter que manter elas aqui. Nesse, nesse pedaço. A gente dobrou a quantidade de ração que a gente compra. Essa semana mesmo, a gente comprou tudo de ração. Ração de engorda, farelo, milho, a gente não comprou porque a gente tem. Mas logo, logo a gente vai comprar. Né, Bela? Ó, a Bela já tá com, pra tirar o leite. Chico também tá com os peitos muito cheios. Aí quando o lado não tira, o lado segura ela pras cabritinhas mamar. O peito de Chico também tá cheio. Porque a de Chico só é uma. Aí ela não dá vencimento. Tá todo mundo aqui. Esse, esse chaleiro aqui, eu expliquei no último vídeo que o lado vai fazer um chaleiro. Essa parte aqui, ó. Por isso que tá assim, essa desarrumação. Porque ainda vai arrumar. E graças a Deus, tá ficando enxuto. De noite choveu, que também é muito bom a chuva, né? Pra aguar a plantação. E elas ficam soltas, desse lado aqui, ó. Elas entram e elas saem. Só quem não passa pra cá é Chico. Porque Chico não foi feito pra ficar lá mesmo. Por isso que a gente vai chalar uma caixa de água pra ele. Porque isso aqui, ó, é uma baiana que a gente abre. Se chama baiana, né? Essa parte aqui, pra ele descer, pra beber água. E é desse jeito. E a gente vai gravar o dia que o lado tá alimentando toda a galinheira. Tem esse galinheiro aqui que tá alimentando. O galinheiro lá de cima, que ele tá alimentando, espírito. Ainda vai soltar. e assim a gente tá conseguindo se resolver. A baiana que eu digo é isso aqui, ó. A gente ia pro Chico passar pro lado de cá. Ali também o lado foi outra baiana pra eles passarem pra lá. E assim vai. A galininha já ganhou o pasto. As meninas pequenininhas, pediçosa que dorme dentro do coxo, sacodose, meus pessoal. Sacodose pra encher os buchinhos. Sim. Esses pequenininhos. Olha, a Chica tem o maior ciúme, viu, sim? Pense numa mãe perigosa é a Chica. Que ela não deixa ninguém chegar perto da filhota dela. Tava dormindo aqui, não foi? Mas ninguém chegava perto, não. Ó, as cabas passam pra lá e pra cá. Só quem não passa é a Chica, tá vendo? É a Chica. Ó, minha gente. E a galinha que eu mostrei a vocês aqui no último vídeo, o ninho. Hoje ela tirou o pinto. Tá de pintinho. Ela mesmo fez o ninho, ela mesmo tirou, chocou, ela mesmo sem ninguém ter ver, tirou os pintinhos. Tem quantos, Aldo? Sete pintinhos. Eita, graças a Deus, o recanto só cresce. Só cresce de quantidade de trabalho. Eita. Aí, a coisa das cabas tá feita até aqui, ó. Já falta fazer esse lado de cá. Mais devagarzinho a gente chega lá, né? Deve mais assim no mato e aí fica meio selvagem, né, Aldo? Todo. Mas interessante, né? Peraí, Nina. Quanto fica... Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E trabalho tem, né? Nascer no marco... Furou-se, foi? Furada também. Eita. Furou-se nos matos. É essa franta aqui, né? É. Não gosto de pato e biscoito. Vocês aqui já comeram a ração. Gente, a gente tem que trazer chica pra cá pra tirar o leite. Com a bisco nem segurando. Ela deixa as outras mamar. Aí tem que tirar o leite porque o peito dela tá muito cheio. Eu vou buscar a filhota pra ela vir. se não for assim, ela não vem aqui. Oi, pessoal. Tô com as peguinhas querendo dormir só dentro das panelas. Vem, ó. Com a filhotinha, a chanta ela vem. Tá vendo? Ração de engorda, milho e farelo. Essas três poções a gente bota na ração. das cabe de chica. Só bera que não pode comer. Tchau, bera que não pode comer. Tchau, bera. Tchau, bera. Tchau, bera. Tchau, bera. Tchau, bera. Tchau, bera. A CIDADE NO BRASIL 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 Submorre e desse morro Ferramenta Vai precisar Submorre, Descemoro Diz 思em Muda toda instalação Para elucidar Facilitar A gente está colocando agua se suja Essa agua que a gente faz E comm água corrente Água fresca Aí eles vão ter água boa pra tomar Na hora que eles quiserem não vai precisar ninguém botar Hmm O que é isso? Foi? O que é isso? 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 É, a gente tem muita mangueira, mas tudo programado para águação. E essas coisas aqui, a vida, pega cola que só é beleza. Não é? Estou sem água aqui na pia também, mas eu vou arrumar aqui, acho que vai para depois cuidar da comida. Você disse que não vai chegar água nem tão cedo aqui na pia, enquanto não resolver essa instalação aqui todinha. Mas tudo bem, qualquer coisa eu tomo água lá de baixo e lavo lá embaixo. Não tem problema não, só um dia ninguém morre. Né não? E quando a gente não passava, fazia tudo lá embaixo na caixa, então um dia hoje não vai atrapalhar em nada não. Fica todo mundo nos seus cantinhos, de buchinho cheio, né nego? Os negros grandes, já procurou um rum que eles não ficam em casa, que só vem por aí dentro dos matos. Fica tudo de beira de olho arranhada, de tanto andar dentro dos matos. E eu vou cortar uma vassoura para limpar aqui a casa e os terreiros. Porque eu não tenho paciência em limpar com essa vassoura normal não, eu gosto de vassoura de mato. Eu estou aqui procurando uma vassoura e olha com que eu me deparei. Ó, eu mostrei para vocês, estava bem pequenininha, não foi? No instante, madurece. No instante, se a gente não cuidar, os bichos já começam a comer, ó. Já comeram essa, daqui não comeram ainda não. No instante. Hum, a daqui já era. Docinha. Também me deparei com o mamão maduro, que não está normal, porque ele está lá no meio do mamão e madureceu sozinho, geralmente madurece. Eita, cadê? Primeiro, o de baixo, né? Vou botar aqui para as galinhas. Galinha de bolinha. Deixa eu partir aqui. Vem para logo ver, aqui não está normal não. Mas aqui não se perde nada. Ó. Nada se perde por aqui. Minha gente, em quadra, quadradinho, olha só uma portinha. Vai chegar uma hora que eles vão vir para o lado de cá. Aí essa portinha aqui, para a gente entrar. Tá vendo? Essa porta aqui que é para eles virem para o lado de cá. Agora eles estão desse lado, mas depois eles podem vir para o lado de cá. Para o lado de cá tem mato. Aí, enquanto isso, o mato daqui vai nascendo. Já vem ronron, ó. Já percebeu que a porta se abriu. Estou no mato ainda. Subi dessa parte aqui, para ver se eu consigo completar a minha vassoura. Ainda é parar. Porque esses dois aqui, ó. Debaixo das sombras. Eita. Casalzinho unido, viu? Dona Pichotinho e seu macho velho. O nenhum dela é bem ali na frente, ó. Demorei, mas achei minha vassoura. Agora vou varrer os terreiros. Varrei fogão. Deixar tudo limpinho para começar a fazer o almoço. Vassoura boa. Eu não tenho um paciente que faz reterreiro com vassoura de prástico, não. Prefiro essas assim. Vassoura boa. Vassoura boa. Vassoura boa. Vassoura boa. Vamos lá. Gente, aí eu vou botar um mocotózinho no feijão com chá. Gente, antigamente mocotó era mais remédio que comida, viu? Porque quando tinha alguém fraco, aí dizia, compra mocotó, dá um caldo de mocotó, um filhão de mocotó. O mocotó bom é mesmo, bem molinho no feijão, mas é forte mesmo, né? Mas a gente não compra, fica forte não, a gente compra porque é bom mesmo. Aí hoje é pouquinho, é só eu lá, vou botar um mocotózinho, um feijão. Eita, é uma charque, aí depois é que eu venho com feijão quando o mocotó estiver cozinhadinho. Gente, hoje também vou fazer um rin de boi. Nunca mais eu comi essa peça aqui, ó, que é o rin. Gente, isso aqui é raro, a gente quer dizer, aqui é difícil eu ver. Aí eu vi, aí lembrei que eu já comi isso aqui já faz tempo. Aí eu fui comprar, aí eu não comprei, eu ganhei, era no figurifitão de tudo. Aqui é o rin do boi. Aí eu vou fazer ele também com um pouquinho de costela, só para dar aquele, fazer aquele molho. Aí eu vou tratar, dar uma escaldadinha, temperar e fazer na panela de pressão. Então, meu povo, eu dei uma escaldada naquele rin com a costela. Escaldei muito bem, escaldei pouco. Eu não costumo escaldar carne de boi, mas quando é assim, algum, que não é carne, no caso, isso aqui é um que nem coração, né? Aí eu escaldei, para tirar qualquer vestido. Dei também uma lavada com vinagre. E agora eu vou temperar com todos os meus temperos. Cintinho verde, cebola, tomate e alho. Coloral e cominho. Aí já vou também botar o feijão no fogo. E o mocotó já está pronto. E é isso. Vou deixar cozinhar. Vai cuidar ali, arrumar a água, dar o ar. Vou lavar a caixa, aquela caixa lá. Tem um monte de coisa para fazer. O mocotó só estava cozinhando sozinha. Agora que eu vou botar o feijão. Então, ela cresce novamente. Deixa eu refogar aqui um pouco o rin. E dando o almoço, tem uma companheira aqui, ó. Beijando as rovas, bem pertinho. E essa caixa aqui era de lá de cima. Estava lá naquela árvore que eu mostrei a vocês já. E ela veio, eu fui buscar ela para trazer ela para cá. Essa caixa, ela tem que ir... É 350 litros. É a menor que a gente tem. Mas é a mais nova assim, que está inteira. Mais nova não. Mais nova é de 2 mil litros que a gente ganhou. Aí antes a gente comprou 2 mil litros. A gente comprou essa. Aí essa aqui que abastecia o banheiro e a pia. Em um caso agora, essa aqui vai ficar para os animais. E quem vai abastecer agora é a outra que está lá em cima, que é a de mil litros. A de mil litros vai abastecer essa. E de lá vai vir a encanação para a pia e para o chuveiro. Vai ser bom porque vai demorar para faltar agora, né? Que é mil litros. Essa daí a gente não te faltava. É a mesma coisa que tem o bicho para beber. É, mas os bichos também não bebem tanta água assim não. Por exemplo, enche essa. Aí depois enche ela para deixar cheia para a pia e o banheiro. A de mil litros. Essa daqui já vai estar cheia. Vai ficar melhor agora. Agora o Ado vai escolher um canto para fazer uma base para botar essa. Porque tem que ter uma base bem firme embaixo. Para a Chico beber água, viu? Então, minha gente. A base que eu digo é o lugar da caixa embaixo. Ela tem que ficar bem apoiada. Tem que ir seprando, né? E o Ado também comprou uma boia. Porque quando ela encher, automaticamente ela vai parar de encher, né, Ado? Ela não vai esborrar. Não vai ficar esborrando. Quando ela encher. Aí ele comprou uma boia também. Aí o Ado vai tirar, ajeitar a cerca para ela ficar um lado para lá e um lado para cá. É. É verdade. É, se deixar do lado de lá ele quebra mesmo. Que ele se pisar dentro, ele quebra, se dá cabeçada. Ela já apanilou aqui o chão. Aí eu estava terminando aqui para ele lavar a caixa. Só que o WhatsApp deixou. Ele quer terminar logo para ligar. Ligar a encanação. Aí vem lavar. A chica está aqui, a ferreada. Eita, a chica véia. A chica véia é sua bebezinha. No pé. É perrena. De vez em quando o pé era bebê e fica perreada. Porque pensa que uma mãe é cuidadosa essa chica, viu? Eita. Isso é para tirar o pó do ferruz. Porque não tinha tempo, né, ajuntando água. Aí criou um pó. Uma poeira na caixa. O ar subiu. Para ligar, para soltar a água da caixa. A água chegou primeiro de que ele. Quando ele chegou aqui, a água já estava. Já estava chegando. Está vendo engravidado. A mangueira é de jardim. De jardim, é? A mangueira é de jardim. 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 Toda a mangueira ele usou agora. Tudo aqui é transparente. Aqui tem uma transparente. O que levou foi? O que levou foi? Na máquina de lá. daqui a pouco vai estar cheio, no champinheche olha aí como ficou focão a bomba pra gente quebrar a cabeça, muita ida e vinda de morro abaixo, mas deu certo, não foi, hein? porque já estava feita toda a instalação, não era? aí teve que fazer outra instalação com as mesmas mangueiras aí fica muito colando as mangueiras, mas já já tem água aqui pra todo mundo beber já estão chegando aqui os atrapalhados eite, 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 já bebejado eita, Chiquinho, eita, Chiquinho eita, água boa, Chiquinho Chiquinho não é beijar não, menina aí, minha gente, a caixa vai ficar sempre cheia pra eles beberem, ter mais acesso, tem que estar cheia, né? e o Chico bebe muita água aí o Aldo usou todas as mangueiras que tem aqui no sítio pode estar dizendo que o Chico já quer comer a boia o Chico é um minho travesso, menina sei não, viu? a boia, né? gente, essa instalação passou por aqui ele teve que adaptar todinha por aqui eu vou mostrar pra vocês porque tem gente nova, né, minha gente? pra entender, né? pra entender direitinho pra não ficar, Ana, da onde vem a água? Ana, como é isso? gente, aí ele fez por aqui isso aqui tudo é mangueira aí vocês não tem noção, minha gente da distância que tá a caixa ó, eu dei uma varridinha aqui eu deixei essas padas aqui pra mim apanhar daqui a pouco, porque daqui a pouco as galinhas vão ciscar tudo gente, ó todas as mangueiras que ele tinha ganhado ele ganhou umas mangueiras dessas de lenira e também ele tinha eu acho que ele ganhou também ele já tinha ganhado antes eu nem sei você quer muito a mangueira aí essa daqui, ó já é outro sistema essa daqui é desse lado de de aguá aí, ó, subiu essa mangueira todinha até lá em cima vou mostrar pra vocês aí hoje ele ficou quebrando a cabeça com isso olha a mangueira por onde tá aí tem algum lugar que ele emendou, ó já é outro, tá vendo? saiu daquela do jardim já entrou nessa o certo era pra ser todinha dessa mas como a gente tinha muita mangueira aqui aí ele usou a que tinha gente, e a caixa fica lá no começo do sítio o bom é que ela é muito grande tá vendo? teve umas partes que ele cobriu, ó foi muito trabalho, viu? pra ele trazer toda a encanação pra fazer desse jeito aqui ele passou por aqui por debaixo das árvores ó, lá já é o começo do sítio, tá vendo? aí aqui ele fez um cavou aqui pra atravessar porque a caixa fica desse lado esse cano azul aqui é o cano que bombeia a água aí essa essa mangueira dali, ó é o que vai pra aguação desse lado que a Urza expressou gente, ó e a caixa já tava cheia tá vendo? aí vem quando liga o motor que não é o caso da agora o tanto que já tá secando porque a outra tá chegando lá e já tem água na pia, né? a entrada do sítio fica bem ali e ó a distância que ficou de casa tá vendo? pois é mudou todo o sistema da encanação aí essa essa água agora ela vai como eu já falei, né? vai pro banheiro e pra pia que já chegou água na pia que eu vou até lavar os patos que eu não tinha lavado ainda que eu tava cuidando do almoço e aqui tá cheio de passarinho porque bem aqui tem um caixa de banho na madura olha lá e a gente tá andando eles voando agora né minha gente no verão a gente vai aproveitar e vamos limpar essa entrada desse sítio até lá em cima que não dava pra limpar ainda a terra tá molhada ainda mas agora quando tiver no verão mesmo a gente limpa tira essas palhas bota fogo varre fica tudo limpinho mas vamos esperar enxugar um pouquinho que a gente entrou em agosto agora, né? não tinha como limpar chovendo e o almoço ainda tá no fogo viciinho eu vou terminar meu almoço e esses daqui aperreado, hein? Ó tudo comendo milho ó, bom que chegou água aqui também já colhi um coentinho vou lavar esses pratos ó minha gente por aqui enquanto a gente foi lá e veio ó já encheu a caixa e tem até um um pratinho aqui pros pinteados você viu pros pinto esse, né? por bodinho ovo ah, por bodinho ovo, né? ó, ele pensou em tudo ó, já tem uma caidinha de água aqui pros bodinho é mesmo então tudo ó, na hora do lanche e o almoço tá aqui cuidando e o Chico num pé, viu? que é um amor que o Chico tem, um lambe lambe ele tava bebendo água todo se engano foi? tava bebendo água, ó eita entendi, tu abri o arame aqui do meio pra ele beber água, não foi? aí já só o o lugar dele botar a cabeça, né? bati o destaco aqui gente, eu vou finalizar meu almoço porque ó, eu vou num canto, vou num outro quando a gente vem almoçar não tem mais graça deixei cozinhar natural o rim com a costela vou esperar o meu feijão, que já tá bom hum gente, o Aldo tá lá, terminou de organizar tudo agora que eu terminei de fazer o almoço ó, o feijão tá pronto daquele jeito o macarrão também tá pronto fiz só um pouco, que é pra eu e ele, né? só tá entre os dois eu também cozinhei uma bananinha aqui pra comer porque eu gosto de comer banana com feijão tá na fumacinha gente e o rim, ó, ficou desse jeito aqui, ó a costela cozinhou que ficou saltando do osso e ele dá uma aparência de fígado mas eu acho que é mais gostoso do que fígado é porque faz tempo que eu comi, né? e eu vou comer ainda porque eu nem experimentei ainda mas tá com uma aparência muito boa tá muito cheiroso, ó tá bom vou fazer a comida dos cachorros a água já tá no fogo essa água aqui foi a água que eu escaldei o a carne, o rim e aqui já tem farinha aí, salada e a gente vai almoçar e dar almoço aos cachorros enquanto a comida esfria o Aldo vai cobrindo o cano vai ser chão pra cobrir esse cano até lá em cima, viu? é cobrindo só nas partes que tá fundo, né? é e as partes que passam, né? a gente passa, né? os bichos pois é tem meu prato, ó mocotó, banana salada, feijão macarrão e o vinho pense como o vinho tá bom dá uma lembrança de moela quem gosta de moela vai gostar tô esperando o Aldo ainda pra botar o dele e o Aldo já veio botar o dele lá, a gente vai tudo bem e vai organizar porque já é tarde, viu? é uma luta, sobe e desce, o almoço fica no fogo, essas aldeias, ó, tudo cozinhadinho, uma delícia vamos almoço, ó bora, meu povo, comer manhói almoço pra essas aperreadas o dos cachorros já tá ali na panela vou só enterar essas duas cubas só enterar pra botar pra eles um pouquinho meio, pro pouquinho, neguinha peraí, calma, calma, calma A CIDADE NO BRASIL 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 Nina Que aperreia é esse? Hein, dona Nina? Dona Nina tá assim folgada Por que, dona Nina? Sei não, viu? Eu não sei não Que folgada é essa não Ó o buchinho, fica até uma bolinha Gente, eu vim terminar o vídeo Pra vocês, assim a gente termina a tarde Aqui, todo mundo organizado Todo mundo no seu devido lugar Né, minha gente? É desse jeito É muito trabalho, é muita correria É muitos bichos, mas graças a Deus, né, minha gente? Então é isso, meu povo Gratidão a todo mundo que chegou até aqui Muito obrigada e tchau E até o próximo vídeo, meu povo Tchau